Finalmente eu encontrei um cassete bom, bonito e barato. Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês um cassete que eu adquiri aí do exterior e é um cassete para 9 velocidades, é um cassete aí para quem usa o sistema de 9 velocidades, vale muito a pena. Vale a pena pela qualidade e pelo preço. O cassete, como eu já disse, é um cassete de 9 velocidades, é esse aqui. É um cassete 11-40, ou seja, já vem com o SuperCog instalado. As outras peças dele, o Cog de 13 e o de 11 e a tampinha, vem nesse pacote aqui separado. Deixa eu pegar aqui. E esse cassete, ele é um cassete da marca ZTTO. É uma marca asiática, porém, apesar de ser uma marca asiática, esse cassete aqui me impressionou bastante. Ele é um cassete todo de aço, e por ele ser um cassete todo de aço, ele é muito, mas muito leve. Eu utilizo na minha bicicleta, em relação com uma coroa de 32 gentes com 9 velocidades, e eu utilizo essa mesma configuração de cassete, porém, com o cassete da marca Sun Race, né? Que é um cassete também muito bom, tá certo? É um cassete que eu não tenho o que reclamar, o meu tá na terceira corrente já, e ainda vai rodar um bocado. Só que aí, como a minha coroa e a minha terceira corrente já tá gasta, eu vou deixar o cassete que tá na minha bicicleta desgastar um pouco mais, pra poder trocar pela relação completa nova. E foi por isso que eu decidi comprar esse cassete de fora, já que eu não tinha pressa pela peça, eu decidi importar e trazer de fora. O que mais me impressionou nesse cassete foi a leveza. Ele é bem mais leve que o Sun Race, porque ele é todo aliviado aqui atrás, ó. Pode ver que ele não tem barreira nenhuma, todos os cogs são bem aliviados, né? São bem, bem, bem leves mesmo. Todos eles são repletos de furos, pra escoar melhor a sujeira e também pra aliviar peso. E o acabamento dele me impressionou. Ele tem um acabamento bem melhor que o da Sun Race. Tem um... Essas paradinhas aqui pra facilitar na hora de trocar de marcha. São bem mais elaborados, bem mais localizados que o da Sun Race. E eu fiquei impressionado ainda mais pelo preço que esse cassete custou. Acreditem se quiser, esse cassete tá custando na faixa dos R$90,00. Esse cassete saiu pra mim a R$84,00. Então, assim, é uma peça que você não tem aqui no Brasil. Só importando mesmo, só trazendo de fora. Você encontra aí em vários sites. Você encontra, inclusive, esse mesmo cassete, dessa mesma marca, dessa mesma qualidade, com esse cog aqui maior. Você tem de nove velocidades. Você tem R$11,40, R$11,42, R$11,46 e R$11,50 de nove velocidades. Então, assim, a marca ZTTO, ela tá dando várias possibilidades pra quem usa o sistema mais simples de utilizar o sistema de uma coroa. Mesmo com grupos mais simples, mesmo com a cera, com alívio, você pode ter um grupo onde o menor pinhão é de 11 e o maior é de 50, com um kit de nove velocidades. Que se torna bem mais barato em relação ao de 11 na hora de repor as peças, na hora de repor o cassete, na hora de repor a corrente. Porque o cassete de nove velocidades, a corrente de nove velocidades, ela é bem mais barata que a de 11. Porém, peca um pouco mais no escalonamento. Porque eu decidi, mesmo com essas novas opções, continuar com o 11 e 40. Justamente pelo escalonamento. Se você parte pra cassetes 11 e 42, 11 e 46, 11 e 50, com nove velocidades, você vai ter pulos muito grandes entre cada cog. Você vai ter uma variação muito grande de dentes entre cada cog. Então, na prática, na hora de você utilizar a bicicleta, você, um exemplo, você tá subindo uma ladeira, você tá na marcha leve, mas você precisa de uma marcha um pouco mais pesada. Cara, quando você descer uma marcha, vai ficar muito pesada. Ou então, você tá no plano, precisa de uma marcha um pouquinho mais leve pra manter aquele giro, você muda, vai estar uma marcha muito mais leve. Então, assim, na minha opinião, o mais importante do que os extremos, do que o 11, do que o menor e o maior, é o escalonamento geral do cassete. Porque você utiliza mais tempo o meio do cassete do que os extremos. Então, por isso, eu preferi continuar com o cassete 11 e 40 na minha relação. Mas, se você não liga pra isso, se você quer o maior cog possível, saiba que a ZTTO tá dando essas opções aí pra quem quer montar a relação de uma coroa com 9 velocidades. Detalhe, a ZTTO não produz só cassetes de 9. A ZTTO produz cassetes de todas as velocidades. Entendeu? Então, você tem 10 velocidades com 11,50. Você tem 11 velocidades, um cassete de 11 velocidades. 11,50. Pesando exatamente 357 gramas. Também da ZTTO. Feito em um alumínio especial de aviação. Ou seja, é um cassete extremamente leve. Extremamente leve. E não tem preços absurdos. Como eu disse, eu paguei 86 reais nesse cassete aqui. Aqui no Brasil, um Sur Race. Aqui em Alagoza, o Sur Race, pra mim, ia tá saindo em torno aí de 170 reais. Então, paguei menos de a metade em um produto de uma qualidade melhor. Vou, quando o meu Sur Race gastar, eu vou colocar esse aqui na minha bicicleta. Já com a corrente nova, eu tô com corrente, tô com coroa tudo novo aqui em casa. Com a corrente KMC e vou fazer um teste de durabilidade e ver quantas correntes esse cara aguenta. E aí, ao longo do tempo, eu vou mostrando, vou fazendo vídeos e mostrando pra vocês pra ver se vale a pena ou não a compra. Mas, inicialmente, eu recomendo bastante a compra desse trambolho aqui. Beleza? Tá aqui, ó. Completo. E detalhe, não fui taxado. Viu, galera? Até porque a compra valou abaixo de 50 dólares. Então, não fui taxado. Então, beleza, galera? Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Vá conferir os nossos outros vídeos, porque tem muita informação aqui no canal. Principalmente pra quem é iniciante no pedal. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você já utiliza cassetes ETPO, deixe os comentários aqui. Tanto pra mim, como pra pessoas que pretendem comprar essa marca e estão em dúvidas. Beleza, galera? Um abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho